Tenho saudade dos nossos momentos De uma mensagem como foi seu dia Será que podemos voltar no tempo E acabar com essa agonia Ouço o barulho da chuva lá fora Em pensamentos viajo no tempo E no meu olho escorre uma lágrima Você não sai do meu pensamento Não sei por que tem que ser assim Oh meu amor Tenho saudade dos teus olhos nos meus Mas não quero te prender aqui jamais Te deixo livre pra poder ser feliz E conquistar tudo o que sempre quis Posso dizer sem você tá tudo errado O tempo não passa sem você aqui Mas tudo bem te desejo melhor E vou seguindo sem pensar mais em ti Ouço o barulho da chuva lá fora Em pensamentos viajo no tempo E no meu olho escorre uma lágrima Você não sai do meu pensamento Não sei por que tem que ser assim Oh meu amor Oh meu amor Tenho saudade dos teus olhos nos meus Não sei por que tem que ser assim Mas não quero te prender aqui jamais Mas não quero te prender aqui jamais Não sei por que tem que ser assim Oh meu amor Tenho saudade dos teus olhos nos meus Mas não sei por que tem que ser assim Mas não quero te prender aqui jamais Te deixo livre pra poder ser feliz Te deixo livre pra poder ser feliz E conquistar tudo o que sempre quis Posso dizer sem você tá tudo errado O tempo não passa sem você aqui Mas tudo bem te desejo melhor E vou seguindo sem pensar mais em nós E vai, 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 Obrigado.